Queridos irmãos, muito boa noite. Domingo, dia... Deixa eu ver aqui oito, é... Dia 8 de abril de 2012. E nós estamos aí no Centro Espírita Priburguense para mais uma reunião onde nós vamos articular argumentos em cima da doutrina espírita para que a gente entenda melhor a vida, entenda melhor o mundo. É para isso que nós viemos ao centro. Esse deveria ser o verdadeiro papel das religiões. Esclarecer a todas as pessoas, independentemente de serem espíritas ou não, esclarecer a todas as pessoas para as pessoas terem mais segurança na vida, terem mais tranquilidade, mais conscientização de o que nós estamos fazendo aqui. Por que nós estamos aqui? Para onde nós vamos? O que nós devemos fazer? Essa é a orientação que falta para a humanidade. Nós estamos aí diante de um quadro tenebroso da sociedade humana. A humanidade está passando por uma problemática muito complexa em termos da intolerância, basicamente e principalmente intolerância religiosa. As religiões, como diz Sanheri, e eu já digo isso também há muito tempo no programa da televisão, as religiões têm feito mal ao mundo, têm feito mal à humanidade. E isso é preciso que se diga e que se esclareça, que se conscientize logo a humanidade a respeito disso, para que se tome novos rumos. Não virem ser espíritas, mas que o rumo tem que ser mudado, tem que ser mudado. Nós estamos caminhando a passos largos para problemas muito graves e sérios que surgirão basicamente em função da fé, da fé sem raciocínio, da fé cega, dos dogmas de fé cega, que estão atrapalhando demais a humanidade. Existem estatísticas que já estão mostrando que os jovens americanos, por exemplo, onde mais de 60% daquele povo desenvolvido, avançadíssimo, o mais avançado do planeta, mais de 60% acreditam em Adão e Eva, acreditam na Arca de Noé, acreditam na criação do homem de barro, da mulher da costela, isso está atrapalhando os resultados disso. Imediatos. Os jovens americanos já estão ficando para trás em termos de intelectualização, em termos de sabedoria, em relação aos europeus e aos asiáticos. Isso já são detecções estatísticas a respeito de como a fé atrapalha a humanidade. A fé sem raciocínio, como ensina o espiritismo, que deve ser raciocinada. Não se está pregando a extinção da fé, mas nós estamos exaltando o que dizem os Espíritos. A fé só é inabalável e só funciona quando ela é a partir do raciocínio, quando ela é sensata e inteligente. se ela não for, ela é irracional. Sendo irracional, ela prejudica e não ajuda. Então, nós, na doutrina espírita, nós temos que ter essa consciência, o espiritismo. Os verdadeiros centros espíritas, a responsabilidade dos espíritas é apresentar o espiritismo como ele é, e não mais uma seita, e não mais uma das religiões, como todas as que estão no planeta. Kardec perguntou aqui, mas no livro dos Espíritos, mas as religiões não são, nós não temos que respeitar as religiões. Quais são as religiões que devam ser respeitadas? Os Espíritos mataram a charada, como eu disse nesse programa que está aí. As que fazem homens de bem, mataram a charada. Não disseram que era o espiritismo, não. As religiões respeitáveis são as que fazem homens de bem. E aí você roda o planeta assim, e fala, onde é que estão os homens de bem no planeta? O que as religiões que predominam o mundo estão fazendo com o planeta? Estão fazendo com a sociedade. Não estão fazendo homens de bem. Não estão fazendo homens de bem. Então, isso são questões que nós temos que raciocinar. Nós estamos aqui para ouvir a doutrina espírita e relacionar o ensinamento espírita com o mundo, com a vida. Senão, não adianta. Então, você vai para ficar assim, é, 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 e vai embora, ah, que beleza. E não adiantou nada. Ou nós somos tocados um por um, para nós mudarmos a nós, nossa maneira de pensar, nossa maneira de ser e de agir, ou não adianta nada vir a religião, encher centro, encher templo. Eu soube ainda agora aí que tinha um lugar aí que fizeram uma reunião espírita, entre aspas, que está cheio de gente. Porque lá foram os médios, lá foram os médios que via o espírito ao lado da pessoa, ah, claro. Isso os pentecostais também estão fazendo. Viu, problema físico, na aura do indivíduo. Isso é o que eles estão fazendo, enchendo o templo e ganhando muito dinheiro com isso. Isso joga tudo na mesma vala e na lama. Deus, Jesus, religião, está tudo desacreditado em função disso. A falta de moralidade, de seriedade, na busca de alguma coisa. Eu não estou dizendo para vocês que aqui é o certo. Mas aqui nós estamos bem intencionados e inteligentemente pesquisando, pesquisando, refletindo, conjecturando. Nós não estamos aqui só para, ah, vamos encher o centro. Não é esse o propósito. Se tiver dez pessoas aqui interessadas em aprender, vale mais do que mil pessoas, todo mundo em volta de um templo, de um tablado, para levar vantagem, ou ganhar dinheiro, ou acertar na sorte grande. Então, essa é a diferença. Nós estamos aqui, seriamente, no Centro Espírita para ouvir assuntos relacionados com a vida, à luz da doutrina espírita que está contida só aqui. Mas cinco obras básicas codificadas por Allan Kardec. Quem conhece isso aqui, aí sabe fazer a diferença do resto que anda por aí. Não é? Nós não temos que falar contra o resto que anda por aí. Nós temos que falar a favor disso aqui para a gente levar isso a sério, aprender, se conscientizar a partir disso aqui. E aí a gente está resolvido e está com o problema resolvido. Então, isso é muito importante. E anotem aí, nós estamos vivendo momentos de grandes problemáticas no planeta. E existem muitos tolos por aí achando que agora o planeta, de repente, vai dar um relâmpago assim e vai se transformar num mundo de paz e de amor. Aquele céu que os testemunhas de Jeová já pregam há muito tempo, daqueles leões brincando com os cabritinhos, os lobos brincando com os coelhinhos, os bodes tomando conta das hortas, aquelas bobagens, aquelas fantasias mitológicas, ilusoras, concepções erradas que nós temos que combater, sim. Está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, missão dos espíritas, divulgar a reencarnação para consolidar a convicção da justiça suprema de Deus e destruir o culto ao bezerro de ouro. Isso que nós estamos vendo aí espalhado é o culto ao bezerro de ouro. A fama, ao dinheiro e ao poder. Essa é a santíssima trindade da humanidade. Fama, dinheiro e poder. E o Espírito, é verdadeiro? Tem que contestar isso, tem que combater isso e tem que mudar o que for possível. Nós não vamos mudar o mundo, o planeta, mas mudar dentro da racionalidade do conhecimento da doutrina espírita. Com a ajuda dos bons espíritos, em nome de Deus, está iniciada a nossa reunião e com vocês, Valéria Cristine. Vamos aproveitar, né, que esse momento em que a gente está aqui é muito, muito importante para nós e vamos hoje. Eu trouxe aqui para a gente refletir um pouquinho, está no livro dos espíritos e na Gênesis, alguns três que nós vamos estudar hoje, porque nós estamos numa semana aí, que se fala muito de Jesus, né, paixão de Jesus, Jesus crucificado e por aí, para os católicos, né, eles aceitam tudo isso, toda essa tradição, mas o que a doutrina espírita tem a nos dizer sobre reencarnação, sobre a ressurreição? Realmente, houve a ressurreição? Então, é isso que hoje nós vamos começar abordando aqui no livro dos espíritos, na questão 1010, 1010a e depois alguns trechos do evangelho aqui, que nós vamos, da Gênesis, que, né, as duas obras básicas e que a gente vai dar uma estudada um pouco e no final a gente vai compreender realmente quem foi Jesus, se isso que aconteceu, o que é atribuído dele ressuscitar dos mortos, se isso realmente foi possível. Então, a gente começa aqui, ó, no livro dos espíritos, na questão 1010, onde Kardec pergunta o seguinte, o dogma da ressurreição da carne é a consagração da reencarnação ensinada pelos espíritos? E a resposta, como quereis que seja de outro modo? Dá-se com essa expressão o que se dá com tantas outras que só aparecem desarrasoadas aos olhos de certas pessoas, que as tomam ao pé da letra e por isso são levadas à incredulidade. Dá-lhe, porém, uma interpretação lógica e esses a que chamais livros pensadores admitirão sem dificuldades, precisamente porque raciocinam. Não nos enganeis, esses livros pensadores mais nada procuram do que crer. Eles têm, como os outros, mais talvez do que os outros, ansiedade pelo futuro, mas não podem admitir o que é absurdo para a ciência. A doutrina da pluralidade das existências se conforma à justiça de Deus. Somente ela pode explicar o que sem ela é inexplicável. Como quererias que esse princípio não estivesse na religião? 1010a. Então, a igreja, pelo dogma da ressurreição da carne, ensina a doutrina da reencarnação? A resposta, isso é evidente, essa doutrina é a consequência de muitas coisas que passaram despercebidas e que não se tardará a compreender nesse sentido. Dentro em pouco se reconhecerá que o espiritismo ressalta a cada passo do próprio texto das escrituras sagradas. Os espíritos não vêm, portanto, subverter a religião como pretendem alguns, mas pelo contrário, vêm confirmá-la, sancioná-la através de provas irrecusáveis. E como é chegado o tempo de substituir a linguagem figurada, falam sem alegorias, dando às coisas um sentido claro e preciso que não possa ser objeto de nenhuma falsa interpretação. Eis porque, dentro de algum tempo, tereis mais pessoas sinceramente religiosas e crentes e crentes do que as tem de hoje. Então, é claro que nós, por um princípio básico, não precisa ser nenhum pós-doutorado em ciência, nós sabemos que é impossível ressurreição. Quando o corpo, quando a vida orgânica, ela cessa no nosso corpo, não há como restituir essa vida orgânica. Ela cessou, o espírito simplesmente não tem mais condições de habitar aquele corpo, ele simplesmente se desliga daquele corpo. Aquela vida orgânica se extinguiu. Não tem como, a gente não consegue fazer isso com uma folha. Alguém já conseguiu, já viu em algum lugar uma folha seca? Uma folha, né? Nós agora estamos no outono, então é fácil da gente observar. Alguém consegue pegar uma folha daquela seca, colar de novo, fazer ela ficar verdinha de novo? Ninguém consegue fazer isso, porque exatamente aquele princípio, a vida orgânica daquela folha, ela se extinguiu. Como fazer isso com um corpo humano tão complexo, então a gente vai estudar isso e a gente vai compreender bem realmente, porque nascer de novo é a reencarnação, é claro que está aí, mas naquela época, é claro, eles sabiam sim da reencarnação, né? Jesus já dizia, já ensinava naquela época, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, né? Como a gente viu aqui, os espíritos, eles vieram esclarecer, a doutrina espírita, ela é sim um consolador prometido, mas não dizer isso por orgulho, porque a gente acha que é melhor, não, porque os espíritos vieram com esse objetivo, para nos esclarecer acerca de certos pontos que nós não tínhamos capacidade de entender, precisava de todo um desenvolvimento da ciência, de tudo, de todas as fases, para os espíritos poderem chegar e revelar tudo isso. A doutrina espírita, ela não institui nenhuma nova moral, não, a moral que Jesus veio nos trazer, ela é, sempre foi, jamais deixará de ser correta, porque ele veio, o espírito mais puro que veio entre nós. Ele passou por aquele processo? Passou, mas as pessoas ainda ficam muito presas, a humanidade ainda fica muito presa naquele processo, toda essa semana e durante a programação passava aquelas fases, a paixão de Cristo, crucificação, todo ano a mesma coisa e nós ainda somos tão necessitados de fazer o que ele fez, porque o único objetivo de Jesus vir aqui foi esse, foi de esclarecer, não só dizer, mas exemplificar como nós devemos agir e isso, a humanidade como um todo, tem uma grande dificuldade ainda em praticar e todo ano aquela mesma coisa, aquele mesmo processo, então os espíritos vieram nos esclarecer sobre isso, é claro, que nenhum corpo vai ficar esperando o juízo final, não há como, desorganizou o corpo físico, não há mais como aquilo retornar, e aí a gente vem para um comentário aqui de Kardec muito interessante, onde vai falar sobre isso, a ciência demonstra a impossibilidade da ressurreição segundo a ideia vulgar, se os despojos do corpo humano permanecessem homogêneos, embora dispersados e reduzidos a pó, ainda se conceberia sua reunião em determinado tempo, mas as coisas não se passam assim, o corpo é formado por elementos diversos, oxigênio, hidrogênio, azoto, carbono e etc, pela decomposição desses elementos, pela decomposição, esses elementos se dispersam, mas vão servir a formação de novos corpos, e isso de tal maneira que a mesma molécula, por exemplo, de carbono, entrará na composição de muitos milhares de corpos diferentes, não falamos senão dos corpos humanos, sem contar o dos animais, dessa maneira, o indivíduo pode ter em seu corpo moléculas que pertenceram aos homens dos primeiros tempos, e essas mesmas moléculas orgânicas que absorveis dos vossos alimentos, provém talvez do corpo de um indivíduo que conhecestes, e assim por diante. Sendo a matéria de quantidade definida e suas transformações em número indefinido, como poderia cada um desses corpos reconstituir-se com seus mesmos elementos? Há nisso uma impossibilidade material, não se pode, portanto, racionalmente, admitir a ressurreição da carne, se não como uma figura simbolizando o fenômeno da reencarnação. E então, nada há que choque a razão, nada que esteja em contradição com os dados da ciência. É verdade que segundo o dogma, essa ressurreição não deve ocorrer senão no fim dos tempos, enquanto segundo a doutrina espírita, ocorre todos os dias. mas não há também nesse quadro do julgamento final, uma grande bela figura, uma grande bela figura que oculta sob o véu da alegoria, uma dessas verdades imutáveis que os céticos não rejeitarão quando forem conduzidos à verdadeira significação? Que se medite bem a teoria espírita sobre o futuro das almas e sobre a sua sorte, em consequência das diferentes provas que devem sofrer. E se verá que com exceção da simultaneidade, o julgamento em que são condenados ou absolvidos não é uma ficção como pensam os incrédulos. Consideremos ainda que ela é a consequência natural da pluralidade dos mundos, hoje perfeitamente admitida, enquanto, segundo a doutrina do julgamento final, a Terra é considerada como o único mundo habitado. A localização absoluta dos lugares de penas e de recompensas só existe na imaginação dos homens, provém da sua tendência de materializar e circunscrever as coisas cuja natureza infinita não podem compreender. É um belo comentário de Kardec e aqui a gente vê, quando a gente fala, quando eu estava estudando isso aqui para a gente, me falaram, além da Brede, você aqui lá no cemitério de Salim, você fala que vê o pessoal, né? Tem um cemitério e logo tem uma plantação assim do lado, aí a gente fala, ah, já foi o pé de cor, porque tudo na natureza, tudo na natureza é uma transformação, a natureza é um grande laboratório, então é claro que as nossas moléculas que compõem o nosso corpo físico vão realmente retornar ao pó, sejam queimadas ou sejam enterrados, não importa, aqueles elementos que formam o nosso corpo físico vão ser reutilizados no laboratório da vida e é claro que a gente não poderia, né, aceitar, você desencarna, você vai para um lugar ficar lá esperando o juízo final que quando Jesus voltar você vai ressuscitar, aí a gente fica pensando assim, uma questão que cabe, e quem doa órgãos? Os doadores de órgãos, como é que ficam? Vão ficar esperando lá a eternidade para voltar sem o fígado, sem o coração? isso é lógico, é uma questão de raciocínio, não é uma questão que precisa realmente de pós-graduação, de doutorado, é uma coisa simples, é só a gente observar, é uma lei da natureza, tudo se transforma, nada se perde, diferente, nós estamos falando do corpo físico, né, mas nós sabemos que a nossa essência que é o nosso espírito, a nossa alma, essa ela é imortal, ela é indestrutível, e é claro sim que falando da ressurreição, ressurgir é retornar, é através da reencarnação, aí sim é possível, porque o espírito sim, vai através da concepção de todo aquele processo, vai adquirir um novo corpo, onde ele vai realmente renascer, ele vai realmente reaparecer, então a ressurreição é nesse sentido, é improvável, né, como a gente já está vendo aqui, essa coisa da ressurreição, então Jesus, como nós vamos ver, ele não ressuscitou, né, nós sabemos muito bem, através da doutrina espírita, que nós não somos um corpo, nós estamos num corpo, e temos o nosso perispírito, que através das modificações, ele pode se tornar tangível, aí sim, nós vamos compreender, as aparições de Jesus, depois da crucificação, não foi o seu corpo ressuscitado, porque a vida orgânica daquele corpo cessou, naquele processo da crucificação, ele aparece depois em espírito, né, aí tem aquele, todo aquele processo, que ele ficou 40 dias, uns viam isso, que a gente vai estudar, por quê? Porque ele aparecia realmente, com o seu perispírito, ele apareceu para os apóstolos, e é totalmente explicável, não tem milagre nenhum nisso, então a doutrina espírita, vem esclarecer, e aí sim, as coisas começam a fazer sentido, aí agora a gente vai lá, para o Evangelho, para a Gênese, e vamos lá, superioridade da natureza de Jesus, os fatos relatados no Evangelho, que tem até agora, sido considerados como miraculosos, pertencem em sua maior parte, a ordem dos fenômenos psíquicos, isto é, daqueles que tem por causa primária, as faculdades, e os atributos da alma, o princípio dos fenômenos psíquicos, repousa, como já ouvimos, sobre as propriedades, do fluido perispiritual, que constitui, o agente magnético, sobre as manifestações, da vida espiritual, durante a vida, e depois da morte, enfim, sobre o estado, constitutivo dos espíritos, e seu papel, como força ativa, da natureza, conhecidos esses elementos, e constatados os seus efeitos, sua consequência, a fazer admitir, a possibilidade, de certos fatos, que eram rejeitados, a menos, que se lhes atribuísse, uma origem sobrenatural, sem prejulgar, em nada, a natureza do Cristo, cujo exame, não entra no quadro, desta obra, e não o considerando, por hipótese, se não como um espírito superior, não se pode impedir, que se reconheça neles, que se reconheça nele, um daqueles, da ordem mais elevada, e que é colocado, por suas virtudes, bem acima, da humanidade terrestre, pelos imensos resultados, que produziu, sua encarnação, neste mundo, não podia deixar, de ser uma das missões, que somente, são confiadas, aos mensageiros, diretos da divindade, para a realização, de seus desígnios, então, isso aqui, está de acordo, com a questão 627, ou 625, do livro dos espíritos, que diz, que Jesus, foi o espírito, mais puro, que aqui já esteve, não foi criado, assim, foi criado, como todos nós, simples e ignorantes, só que ele, não evoluiu, aqui no nosso planeta, quando ele aqui veio, ele já era, um espírito puro, é claro, que ele passou, por várias etapas, pelas, pelas fieiras, da ignorância, como nós, passamos, muitas vezes, não foi, nenhum ser, criado, com privilégio, não, não há privilégios, na criação, todos nós, somos iguais, todos nós, somos filhos de Deus, e, nosso processo, é igual para todos, então, Jesus também passou, mas, quando aqui veio, já era um espírito, muito, evoluído, então, ele pôde fazer, tudo aquilo, é claro, que ele sabia, que ele ia passar, por aquilo tudo, não foi, nenhuma surpresa, para ele, ele sabia, que o que ele trazia, que a sua lei, de amor, que a lei divina, que ele vinha representar, ia causar, muitos transtornos, porque ele veio, numa sociedade, já falida, em que os princípios, já estavam acabados, é a mesma situação, a gente observa, que nós, hoje, com a advento, da doutrina espírita, nós estamos, muito diferentes, não, nós estamos, avançados, intelectualmente, mas, moralmente, nós ainda, vivemos, com aqueles sentimentos, de egoísmo, de orgulho, que nós, vivíamos lá, na época, que ele esteve aqui, então, ele já veio, já nos ensinou, veio a doutrina espírita, confirmar, abrir os nossos horizontes, para esses entendimentos, e nós, ainda, estamos, com essas grandes dificuldades, que nós temos, como homem, né, Jesus, tinha a organização, dos seres carnais, mas, como espírito puro, destacado da matéria, devia viver, na vida espiritual, mais que na vida corporal, da qual, não tinha as fraquezas, a superioridade, de Jesus, sobre os homens, não era relativa, às qualidades, particulares, de seu corpo, mas, às de seu espírito, que dominava a matéria, de maneira absoluta, e ao seu perispírito, alimentado, pela parte, mais que tenciada, dos fluidos terrestres, sua alma, não devia estar ligada, ao corpo, se não, por laços, estritamente, indispensáveis, constantemente, separada, ela devia lhe dar, uma vista dupla, não só permanente, como também, de uma penetração, excepcional, e por outro modo, muito superior, àquela que se encontra, nos homens comuns, o mesmo, devia acontecer, com todos os fenômenos, que dependem, dos fluidos, perespirituais, ou psíquicos, a qualidade, de tais fluidos, lhe dava, um imenso, poder magnético, secundado, pelo desejo, incessante, de fazer o bem, então, por isso, que foi atribuído, a Jesus, todos aqueles milagres, ele não fez, milagre nenhum, ele era, um espírito, puro, um espírito, extremamente, voltado, para o bem, veio, diretamente, realmente, enviado, de Deus, para exemplificar, como nós devemos agir, então, é claro, um espírito, desse nível, evolutivo, claro, que dominava, porque o seu pensamento, era sempre do bem, era sempre do amor, então, ele podia, sim, através da manipulação, dos fluidos, ele podia fazer as curas, podia, mas não era milagre, Jesus não poderia, derrogar as leis divinas, em favor de alguns, como a gente vê, acontecer hoje, cura um, faz milagre, o outro, não há isso, milagres não existem, tudo que a gente, vem aprender, é como ele tinha, mas ele tinha isso, em potencial, elevado, supremo para nós, aqui no planeta Terra, então, ele podia fazer tudo isso, mas através do perispírito, de tudo que a gente estuda, na doutrina, da força do pensamento, da força de vontade, sempre voltada para o bem, para o amor, então, ele podia, sim, fazer essas coisas, mas não são milagres, são apenas leis, que ainda a humanidade desconhece, é bem diferente, as qualidades de tais, não, nas curas que operava, agia como médium? não, pode-se, não, pode-se considerar, pode-se considerá-lo, como um poderoso médium curador? não, pois o médium, é um intermediário, um instrumento, do qual se serve, os espíritos desencarnados, ora, o Cristo, não tinha necessidade, de assistência, ele que assistia, e auxiliava os demais, agia, pois, por si mesmo, em vista, de seu poder pessoal, tal, como podem fazer, os encarnados, em certos casos, e na medida, de suas forças, aliás, qual seria, o espírito, que ousaria, insuflar, os seus próprios, pensamentos, e encarregá-lo, de os transmitir, se ele recebesse, um influxo estranho, não poderia ser, senão de Deus, segundo, a definição, dada por um espírito, era um médium de Deus, então, olha o nível, do espírito, que esteve entre nós, olha realmente, a grandiosidade, e a superioridade, de Jesus, né, era enorme, porque era o espírito, que veio com esse objetivo, nos mostrar, nos ensinar, a amar, mas não o amor, só para os amigos, o amor mais difícil, para nós, que é amar o inimigo, olha a extensão, desse amor, que ele veio, exemplificar, né, ele não veio morrer, para salvar nenhum de nós, ele veio para mostrar o caminho, olha, vocês tem que agir assim, porque assim é o certo, eu vou enviar coisas, eu vou enviar um consolador, eu vou enviar, esclarecimentos, que vocês vão compreender, está aqui, as nossas mãos, aqui na nossa mão, na mão de toda a humanidade, mas a gente precisa, realmente, desenvolver, esse senso, entender, qual foi a missão de Jesus, ele não veio para morrer, para salvar, não, isso é injusto, ele fez a parte dele, veio dar o exemplo, e nós temos que nos esforçar, para seguir, esse exemplo, ele não veio, para nos livrar, porque a humanidade, nós somos muito acomodados, nós sempre queremos, uma coisa, ou uma coisa, ou alguém, para se encostar, a gente não quer, assumir a responsabilidade, do trabalho, a gente não quer admitir, a gente prefere, ah não, eu vou fazer tudo, como a gente vê, é público, é notório, fazem tudo, roubam, matam, e não, entra para a igreja, aceita Jesus, Jesus já morreu, para me salvar, ele não morreu, para te salvar, coisa nenhuma, você é responsável, por você, você é responsável, pelos seus pensamentos, você é responsável, pelos seus sentimentos, e ele veio dar o exemplo, ele fez a parte dele, ele não veio para nos salvar, porque é muito cômodo para nós, a gente quer sempre se encostar em alguém, a gente quer sempre responsabilizar o outro, e não há, a doutrina espírita é clara, quando vem nos dizer isso, os espíritos são claros, a responsabilidade é de vocês, vocês são ajudados, vocês têm os recursos, façam o trabalho de vocês, ele não veio para nos salvar, seria muito injusto, porque ele fez a parte dele, ele não foi criado assim, ele foi criado como nós, então ele trabalhou, pelo seu crescimento espiritual, ele trabalhou, e nós devemos fazer a mesma coisa, não ficar ainda buscando, justificativas, para o nosso orgulho, para o nosso egoísmo, para a nossa vaidade, não, nós temos que nos encarar, ver como nós somos, entender que é preciso trabalhar, enxergar também, as grandes potencialidades, que nós temos dentro de nós, porque a gente, a gente fala que, ah, a gente é inferior, a gente toda hora fala disso, das nossas inferioridades, mas também nós temos que compreender, que nós temos potencialidades, grandiosas dentro de nós, as leis divinas, elas estão escritas na nossa, nós sabemos, quando estamos agindo errado, e qual é a medida para isso? Fazer ao outro, o que a gente faz com o outro, o que a gente não gosta, que façam com a gente, né, então a gente tem que ter essa medida, se colocar no lugar do outro, ah, eu estou fazendo isso, será que se alguém agisse assim comigo, eu iria gostar? E a gente sabe, quando a gente não está fazendo certo, a gente sabe, quando a gente não está atuando, no bem, então a gente é, chamada atenção, a nossa consciência vai lá, olha, porque elas estão escritas, na nossa consciência, então nós sabemos, então nós é que temos que trabalhar, para fazer essas potencialidades germinarem, e aí sim abafarem, acabarem, né, com esse orgulho, com esse egoísmo que a gente tem, nós temos sim potencialidades grandiosas, nós temos a capacidade de amar, de perdoar, de fazer o bem, só que a gente tem que querer isso, tem que querer de uma forma, claro, de uma forma consistente. Aí agora em outro item aqui, ó, vamos falar, é, das aparições de Jesus depois da sua morte, ó, as aparições de Jesus depois da sua morte, são narradas por todos os evangelistas, com detalhes circunstanciados, que não permitem duvidar da realidade do fato, aliás, elas se explicam perfeitamente pelas leis fluídicas, e pelas propriedades do perispírito, e nada apresentam de anônomo, como os fenômenos do mesmo gênero, do quais a história antiga e contemporânea, oferece numerosos exemplos, sem excetuar a tangibilidade. Se se observarem as circunstâncias, que acompanharam suas diversas aparições, reconhece-se nela, todos os caracteres, os caracteres de um ser fluídico, aparece inopinadamente, e desaparece da mesma forma, é visto por um, e por outro, sobre aparência, que não fazem reconhecido, nem mesmo por seus discípulos, mostra-se em lugares fechados, onde um corpo carnal, não penetraria. Sua linguagem, não tem a vivacidade, de um ser corporal, tem o tom breve, e sentencioso, particular aos espíritos, que se manifestam dessa maneira. Todas as suas atitudes, numa palavra, tem qualquer coisa, que não é do mundo terrestre. Sua apresentação, causa ao mesmo tempo, surpresa e pavor. Seus discípulos, ao vê-lo, não lhe falam com a mesma liberdade, sentem que não é mais o homem. Jesus mostrou-se, pois, com o seu corpo perespiritual, o que explica, não ser visto, por aqueles, a quem desejava mostrar-se. Se ele estivesse em seu corpo carnal, teria sido visto por todos, como, quando era vivo. Desde que seus discípulos, ignoravam a causa primária, dos fenômenos das aparições, não se apercebiam dessas particularidades, as quais, provavelmente, não notavam. Viam a Jesus, e o tocavam, o que, para eles, deveria ser seu corpo ressuscitado. E nós sabemos, que, dependendo das circunstâncias, da vontade, da permissão daquele espírito, o espírito, pela modificação das moléculas, que compõem o seu perespírito, pode se tornar tangível. Você pode tocar no espírito. É o que ele fazia. Se nós, que somos inferiores, já podemos, em alguns casos, fazer isso, quem dirá Jesus? Que era um espírito puro. Então, ele se tornou tangível. As pessoas iam lá, tocavam nas suas chagas. Por quê? Porque ele modificava, ali, o seu perespírito, através da sua vontade, do seu pensamento, e tornava-se tangível. Isso é perfeitamente explicável. Mas, os apóstolos não sabiam, achavam realmente que estavam tocando no corpo material de Jesus. Mas, não era o seu corpo espiritual. Ao passo que a incredulidade rejeita todos os fatos realizados por Jesus, que tenham aparência sobrenatural. E os considera, sem exceção, como lendários. O espiritismo dá, a maior parte de tais fatos, uma explicação natural. Prova a sua possibilidade. Não somente pela teoria das leis fluídicas, mas por sua identidade com os fatos análogos, produzidos por uma multidão de pessoas nas condições mais comuns. Visto que tais fatos são, de alguma forma, do domínio público, nada provam, em princípio, no que toca a natureza excepcional de Jesus. O maior dos milagres de Jesus, aquele que atesta verdadeiramente sua superioridade, é a revolução que seus ensinamentos operaram no mundo, apesar da exiguidade de seus meios de ação. Com efeito, Jesus, obscuro, pobre, nascido na mais humilde condição, num pequeno povo quase ignorado e sem preponderância política, artística ou literária, apenas prega durante três anos. durante esse curso espaço de tempo, é desatendido e perseguido por seus concidadãos, caluniado, tratado como impostor, é obrigado a fugir para não ser lapidado, é traído por um de seus apóstolos, negado por outro, abandonado por todos no momento em que cai às mãos de seus inimigos. Apenas fazia o bem, e isso não coloca o abrigo da malquerença, a qual voltava contra ele os próprios serviços que prestavam. Condenado ao suplício reservado para os criminosos, morre ignorado do mundo, pois a história do seu tempo se cala a seu respeito. Aí tem uma notinha aqui dizendo que o único que falou dessa história foi o judeu, o historiador judeu Joséfo, é o único que dele fala, dizendo, aliás, pouca coisa. Nada escreveu e, entretanto, auxiliado por alguns homens obscuros como ele, sua palavra bastou para regenerar o mundo. Sua doutrina matou o paganismo todo poderoso e tornou-se a bandeira da civilização. Tinha contra si tudo o que pode fazer malograr os homens. E é por isso que dizemos que o triunfo de sua doutrina é o maior de seus milagres, ao mesmo tempo que prova sua missão divina. se em lugar de oferecer princípios sociais e regeneradores fundados sobre o futuro espiritual do homem, ele não tivesse a oferecer a posteridade senão alguns fatos maravilhosos, hoje mal seria conhecido pelo nome. Porque, historicamente, que homem simples desse aqui? E ele já veio, a gente observa os pequenos detalhes, ele já nasceu numa condição humilde, simples, desde o seu nascimento, desde o dia que ele aqui chegou no planeta Terra, ele já deu provas da sua humildade. Porque olha que espírito grandioso e olha as condições que ele veio. Filho de um carpinteiro, nasceu numa manjedoura, morreu crucificado, que era, naquela época, eram as formas de pior, só criminosos eram crucificados. E olha o exemplo de humildade, quando já chegou aqui, falava do amor, falava do perdão, né? E olha como nós ainda, alguns séculos depois, nós estamos ainda. Ainda naquele pensamento que não era nem do tempo de Jesus, era do tempo de Moisés, olho por olho, dente por dente, a vingança, o ódio, se eu sou prejudicado, eu vou prejudicar, nós não estamos nem no tempo de Jesus ainda, Jesus está muito atual para a gente ainda, e olha quanto tempo já passou, né? Nós estamos ainda em Moisés, que foi antes de Jesus, então é isso que a gente precisa entender, se ele não tivesse importância, o que que tem a importância? Foi a passagem dele por aqui, claro, foi o marco importante, foi, mas os seus ensinamentos, os seus exemplos, esse é realmente o que fica, e são verdadeiros, não são, jamais serão ultrapassados, porque são a mais pura moral, são princípios de amor, de caridade, de perdão, e isso é o que nos faz evoluir, é o que nos faz, né, laborar aí nessa nossa estrada, né, então nós temos aí muito o que refletir sobre tudo isso aí que a gente vê sobre Jesus, né, agora vamos ler mais duas passagens aqui, que fala sobre uma, quando ele dizia, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar, as palavras de Jesus não passarão, porque elas são verdadeiras em todos os tempos, seu código moral será eterno, porque encerra as condições do bem, que conduz o homem ao seu destino eterno, porém, suas palavras terão chegado até nós, sem mistura, e isenta as demais interpretações? Todas as seitas cristãs terão apanhado o seu princípio? Alguma não terá desviado o verdadeiro sentido em consequência dos preconceitos e da ignorância das leis da natureza? Alguma não terá feito de si mesma um instrumento de dominação para servir a ambições e interesses materiais, um degrau não para subir aos céus, mas para se levar sobre a terra? Terão todas elas adotado como regra de conduta as práticas das virtudes da quais Jesus fez a condição expressa da salvação? Todas elas são isentas das apóstrofes que ele dirigia aos fariseus de seu tempo? Todas, enfim, em teoria, assim como na prática, são a expressão pura de sua doutrina? Sendo a verdade uma só, não se pode encontrá-la em afirmações contrárias, e Jesus não poderia querer dar duplo sentido às suas palavras. Se, pois, as diferentes seitas se contradizem, se umas consideram como verdadeiro algo que outras condenam como heresia, é impossível que todas estejam com a verdade. Se todas houvessem tomado o sentido verdadeiro do ensinamento evangélico, elas se teriam encontrado sobre o mesmo terreno e não haveria seitas. O que não passará é o sentido verdadeiro das palavras de Jesus. O que passará é que os homens construíram sobre os falsos significados que deram essas mesmas palavras. tendo Jesus como missão trazer aos homens o pensamento de Deus, sua doutrina pura é a única que pode ser a expressão de tal pensamento. Por isso ele diz toda planta que meu Pai celestial não plantar será arrancada. E no livro dos espíritos Kardec faz um questionamento e pergunta aos espíritos se a doutrina espírita vai ser a religião do predominante se vai ser a religião do futuro se vai ser a doutrina que vai prevalecer no planeta terra. E os espíritos dizem que não. Porque nós temos uma grande diversidade de seitas de culturas onde as pessoas nem acreditam em Jesus. A maioria dos que estão aqui encarnados a grande maioria nem aceita Jesus. Considera um homem que veio aqui um espírito evoluído mas só. Não consideram não atribuem tudo isso a Jesus. E aí? Não. Não é a doutrina espírita que vai prevalecer mas a lei da reencarnação vai ser compreendida. Isso é que os espíritos vieram fazer. Não foi só revelar para ser mais uma religião mais uma doutrina que consola. Não. É um esclarecimento que os espíritos vieram nos dar para dizer o que? Que nós não somos daqui que a nossa vida continua que a morte nada mais é do que uma passagem uma troca de fases ora nós estamos encarnados ora nós vamos estar desencarnados nada mais do que isso não é o fim não é o aniquilamento não é através do suicídio não é através do desespero que nós vamos conseguir né vem nos esclarecer isso que depende de cada um de nós nos traz responsabilidades né isso que a gente precisa compreender né o espírito aquele que estuda que entende ele é responsável sim ele é responsável pelo que ele pensa pelo que ele faz pelo que né pela sua conduta na sociedade no seu lar no seu trabalho isso sim é responsabilidade de cada um de nós porque nós sabemos que toda ação nossa ela gera uma reação né uma lei da física então nós sabemos que nós somos responsáveis por isso nós somos muito auxiliados mas nós temos que fazer sim sempre a nossa parte né ela nos traz responsabilidade porque nós ao conhecer tudo isso somos mais responsáveis mais até do que aqueles que não entenderam ainda que ainda se mantém na ignorância porque não porque desconhecem ou porque querem se manter na ignorância porque quando a gente estuda doutrina espírita e a gente aqui é esclarecido que nós já vivemos antes estamos aqui vivendo e vamos continuar vivendo a responsabilidade para nós aumenta muito porque se nós pensarmos mal se nós agirmos mal com o nosso próximo nós sabemos que nós estamos nos mantendo na ignorância na ignorância da lei divina que está como a gente já falou aqui dentro de cada um de nós então ela traz muita responsabilidade não é favoritismo não é porque nós entendemos sobre a reencarnação nós compreendemos a vida futura que nós vamos estar com o problema resolvido não nós podemos conhecer tudo isso e ao desencarnar continuarmos apegados às coisas às pessoas nós somos muito apegados sim as nossas não só as coisas materiais mas as pessoas que convivem conosco queremos proteger as pessoas muitas vezes dos males quantas vezes nós estamos diante de um amigo de um familiar com um problema enorme a gente às vezes se pudesse estaria no lugar da outra pessoa mas a gente sabe que nós não podemos passar pelo que o outro tem que passar é o aprendizado dele e o que nós podemos fazer estender a nossa mão fazer uma prece isso sim é a forma que nós temos de ajudar mas ninguém evolui por ninguém esclarecendo falando da doutrina espírita que é uma passagem que é um momento difícil mas tudo passa e que a gente está aqui exatamente para isso então nos traz muita responsabilidade nós realmente nos cobramos mais realmente a gente se vigia mas a gente sabe que a gente erra ou faz alguma coisa que não deve logo a consciência vem cobrar é quase imediato então é esse processo que a gente vai aprendendo e Jesus veio nos explicar isso claro ele estava limitado àqueles ensinamentos daquela época porque nós não éramos espíritos ainda maduros e apropriados para entender isso mas hoje nós já somos e a quem muito é dado muito será cobrado então nós temos responsabilidade sim na nossa ação mas sempre buscando isso fazer o bem é claro é óbvio que nós vamos errar que nós vamos magoar as pessoas que nós vamos na boa intenção às vezes acabar atrapalhando mais do que ajudando é claro isso faz parte do processo de aprendizado para nós para aqueles que convivem conosco nós somos aprendizes o que a gente faz em uma escola a gente aprende então não adianta a gente se cobrar se punir que a gente tem que ser perfeito fazer tudo certo o tempo todo não nós não vamos agir assim o tempo todo né mas nós temos que ter essa consciência e a doutrina espírita esclarecendo esses ensinamentos de Jesus tornando mais claros sem alegoria sem enxertias porque ao longo aí né desde que o cristianismo existe quanta adulteração quantos equívocos em torno de quem foi Jesus do que que ele veio fazer aqui né então isso a gente já está sendo aqui esclarecido aí agora para a gente terminar vamos ler aqui a parábola dos vinhateiros homicidas havia um pai de família que tendo plantado uma vinha cercou-a com uma sebe e cavando a terra construiu uma torre arrendou-a depois a uns vinhateiros e partiu para uma terra distante ora estando próximo o tempo dos frutos enviou seus servidores aos vinhateiros para recolher o fruto de sua vinha mas os vinhateiros apoderando-se dos seus servidores a um feriram a outro mataram e lapidaram ao terceiro enviou-lhes ainda outros servidores em quantidade maior que da primeira vez e foram tratados da mesma maneira enfim enviou-lhes o seu próprio filho dizendo de si para si terão algum respeito por meu filho mas os vinhateiros vendo o filho disseram entre eles eis o filho o herdeiro vinde matemos-nos e não seremos os donos e nós seremos os donos de sua herança assim apoderando-se dele expulsaram-no da vinha e o mataram quando o dono da vinha vier como tratará os vinhateiros responderam-lhe fará que pereçam miseravelmente esses malvados e arrendará a vinha a outros vinhateiros que lhe entreguem os frutos na estação própria é uma parábola e agora vem a explicação dessa parábola o pai de família é Deus a vinha que plantou é a lei que estabeleceu os vinhateiros aos quais alugou-se a vinha são os homens que devem ensinar e praticar sua lei os servidores que lhes enviou são os profetas que fizeram perecer seu filho que por fim envia é Jesus a quem lhe fizeram seus mandatários a quem fizeram perecer da mesma forma e pois como o senhor tratará seus mandatários prevaricadores de sua lei haverá de tratá-los como trataram seus enviados e chamará outros que lhes prestarão melhores contas de suas propriedades e da condução de seu rebanho assim tem sido com os escribas príncipes dos sacerdotes e fariseus assim será quando ele vier de novo pedir conta cada um daquilo que fez de sua doutrina retirará a autoridade a quem dela houver abusado pois ele quer que seu campo seja administrado segundo a sua vontade depois de 18 séculos a humanidade tendo chegado à idade viril está madura para compreender aquilo que o Cristo apenas tratou de leve porque como ele mesmo disse não o teriam compreendido ora a qual resultado chegaram aqueles que durante esse longo período foram encarregados de sua educação religiosa ao que ao de que a indiferença sucedeu a fé e a incredulidade erigiu-se em doutrina com efeito nenhuma outra época o ceticismo e o espírito de negação estiveram mais espalhados em todas as classes da sociedade porém se algumas das palavras do Cristo são veladas sob alegorias ele é claro explícito e sem ambiguidade no que concerne a regra de procedimento de conduta as relações de homem para homem os princípios de moral de que ele faz a condição expressa da salvação o que fizeram das suas máximas de caridade amor e tolerância das recomendações que fez a seus apóstolos de converter os homens pela doçura e persuasão da simplicidade da humildade do desinteresse e de todas as virtudes das quais ele deu o exemplo em seu nome os homens reciprocamente se lançaram anátema e maldição enganaram-se em nome daquele que disse todos os homens são irmãos fizeram um Deus ciumento cruel vingativo e parcial daquele que proclamou ser infinitamente justo bom e misericordioso a esse Deus de paz e de verdade foram sacrificadas milhares de vítimas nas fogueiras pela tortura e pelas perseguições o que jamais foi feito pelos pagãos aos falsos deuses venderam-se orações os favores do céu em nome daquele que expulsou os mercadores do templo e que disse a seus discípulos dai de graça o que de graça recebestes isso aqui alguém está estranhando isso aqui ou isso é familiar é bem familiar porque se ele voltasse hoje ele ia agir do mesmo jeito que ele agiu com os vendedores do templo ele ia expulsar o que que fazem hoje com Deus o que que fazem com Jesus um comércio um comércio isso é alguma novidade pra nós a Gênesis foi escrita em 1868 nós estamos no ano 2012 né olha só parece que foi escrita ontem não é o que se faz ainda até hoje com a fé com a credulidade das pessoas que diria o Cristo se viesse hoje entre nós se visse seus representantes abicionar as honras as desquezas o poder e o fausto dos príncipes do mundo enquanto que ele mais rei que os reis da terra fez sua entrada em Jerusalém montado numa jumenta não estaria ele no direito de dizer-lhes que tem desfeito de meus ensinamentos vói que incenzais o bezerro de ouro que atribuís em vossas orações uma larga parte aos ricos e uma magra parte aos pobres ao passo que vos tenho dito os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros no reino dos céus mas se ele está carnalmente entre vós está em espírito e como o senhor da parábola virá pedir conta aos seus vinhateiros do produto de sua vinha quando chegar o tempo da colheita então é muito claro esse ensinamento aqui que nós temos através do livro dos espíritos e na gênese mostrando o que realmente ainda a humanidade não despertou o que que adianta todo ano a mesma coisa se comemora as pessoas vão para Jerusalém aonde você vai tem aquela encenação da paixão de Cristo e o que isso faz em nós o que que renovação isso traz para nós espíritos velhos espíritos ainda inferiores o que que isso provoca em nós o que que o dia de hoje né para eles quando falam da Páscoa que é de que é de renascimento que renascimento esse exemplo de Jesus está fazendo o nosso espírito que renovação é essa que renascimento é esse isso é que nós temos que questionar claro faz parte das trações faz nós não vamos mudar isso não vamos mudar mas vamos sim fazer a nossa parte como espíritas esclarecidos sabendo dessa realidade sabendo disso tudo sabendo realmente que hoje é um grande comércio mas um comece a Páscoa é boa se vendeu muito ovo de Páscoa todo aquele processo que faz parte isso não adianta que a gente não vai mudar mas nós podemos agir nós podemos pensar e sentir de uma forma diferente nos esforçar para praticar tudo o que Jesus veio nos ensinar amar ao inimigo nos aperfeiçoar porque esse é o único caminho ele não veio não veio fazer o dever de casa por nós ele veio nos mostrar como ele pode nos auxiliar e através do seu exemplo que a gente pode seguir então é isso que a gente precisa refletir o que que significa tudo isso essas tradições estão fazendo o que com a humanidade estão esclarecendo as pessoas ou estão mantendo as pessoas mais escravas da ignorância mais escravas do consumo sem refletir muita gente se angustia porque as vezes não tem dinheiro para comprar um ovo da Páscoa um chocolate e qual é o problema com isso Páscoa as pessoas trabalharam na quinta-feira quinta-feira é um dia santo dia santo é todo dia o dia santo que você quer ser melhor que você quer ajudar o seu próximo esse sim é um dia santo todo dia é um dia para a gente se esforçar é um dia para a gente crescer todo dia é um dia santo e isso vai depender das nossas atitudes dos nossos pensamentos obrigada a todos e boa noite bem queridos nós estamos vendo a colocação da realidade à luz da doutrina espírita o espiritismo não mudou o passado a história do passado ele apenas jogou luz sobre isso para que a gente entenda porque existe o evangelho segundo o espiritismo e não existe o alcorão segundo o espiritismo porque quando os espíritos disseram para Jesus que o espírito mais perfeito ou melhor quando os espíritos disseram para Kardec que o espírito mais perfeito que aqui esteve foi Jesus obrigatoriamente Kardec foi induzido a esclarecer o evangelho justamente pelo que ela falou muitas das coisas que constam como cristianismo hoje não existem não foram criadas a partir de Jesus não foram trazidas como ensinamento de Jesus mas sim enxertias dos interesses humanos para que as coisas fiquem como estão é público e notório o conflito entre os chamados cristãos no mundo inteiro porque cada um interpreta de um jeito nós temos um teólogo aqui que estudou teologia na igreja católica e ele disse que conhece profundamente 23 bíblias todas diferentes uma da outra porque em cada uma tem os interesses das organizações das organizações das determinadas seitas criadas dentro do cristianismo então por que o evangelho segundo o espiritismo porque primeiro no livro dos espíritos antes do evangelho segundo o espiritismo os espíritos disseram o espírito mais perfeito que teve aí foi Jesus então nada mais 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 lógico e significativo do que os espíritos com Kardec e Kardec com os espíritos pegarem e fazerem o evangelho segundo o espiritismo o que está aqui é o que o espiritismo tornou como evidência de Jesus claro explicado esclarecido e coerente ressurreição com reencarnação que eu costumo perguntar aos protestantes aos que não concordam por que vocês negam a reencarnação por que a reencarnação é um processo apresentado onde o pai criador suprema bondade supremo amor dá a oportunidade de toda a criação ser perfeita de todo criminoso se recuperar um dia e ser um santo isso é o que significa o processo da reencarnação e por que vocês contestam isso e afirmam baseados no próprio evangelho da bíblia no evangelho das igrejas vocês insistem em exigir que aqueles que não creem vão para o inferno eterno não há sensatez nisso o indivíduo se dizer evangélico e admitir que os seus irmãos possam ir para o inferno eterno sofrer eternamente eles evangélicos cristãos já estão sendo incoerentes com aquilo que eles já dizem ser evangélicos cristãos onde está a recomendação básica do amor ao inimigo não parece sensato nem parece bondoso achar que os inimigos devam torrar na chapa do inferno para sempre por que é vingança é orgulho é egoísmo extremo eu estou salvo porque eu aceitei jesus e os outros todos condenados porque não aceitaram isso não é uma atitude benevolente cristã isso não é uma atitude evangélica não pode ser é incoerente com o próprio cristianismo então o evangelho é segundo o espiritismo por isso porque tirou lá dos evangelhos aquilo que realmente é coerente com o espírito perfeito espírito perfeito aqui bate nada contraria agora o resto que está por aí com o nome de cristianismo com o nome de evangelho aí tem tudo isso aqui misturado com tudo aquilo que está lá fora então já viu não é recomendável pela doutrina espírita por isso o evangelho segundo o espiritismo não que os espíritas estejam sendo jogados lá para trás para as épocas evangélicas para as épocas do cristianismo não o espiritismo é o avanço é a continuidade assim como os ensinamentos que Jesus trouxe foi a continuidade dos ensinamentos que Moisés já recebeu o espiritismo é a continuidade o avanço das ideias dos ensinamentos que Jesus pode trazer o computador é a evolução da máquina de escrever hoje vocês não tem máquina de escrever em casa vocês não escrevem cartas e trabalhos monografias com máquinas de datilografia escrevem com o computador porque a máquina de escrever não valeu nada foi abominável não serve para nada não até quem não tem computador acaba escrevendo nela e sai e escreve mas o computador é o avanço o computador é a sequência do processo o espiritismo é a sequência do processo dos ensinamentos das leis de Deus para nós compreendermos claro então nós espíritas não temos recaída nós temos que ir para o evangelho nós temos que ir para Jesus não Jesus já Jesus foi uma das etapas do progresso se o espiritismo se centralizar em Jesus lá atrás ele isola todo o resto da humanidade vejam bem uma incoerência espiritismo é uma revelação universal se ele se situar como cristão isola os budistas os muçulmanos os hinduístas isola a maior parte da humanidade o mesmo erro que as religiões cometem então o espiritismo é para todos mas Jesus como foi o espírito mais perfeito que esteve aqui aí qual é a doutrina dele está aqui essa que está aqui bate com a coerência da terceira revelação por isso o evangelho segundo o espiritismo não poderia ser o corão segundo o espiritismo porque lá recomenda a violência a morte aos infiéis o benefício aos mártires de irem para o paraíso com 21 virgens então isso é como é que o espiritismo como é que teria o alcorão segundo o espiritismo é difícil agora como Jesus foi o espírito mais perfeito volto a dizer aqui está a doutrina de Jesus à luz do espiritismo porém no livro dos espíritos na parte nas leis morais vocês tem nós temos a humanidade tem toda todo o néctar todo o cerne toda a essência da doutrina que Jesus trouxe porque foi a verdadeira de Deus por ele ser o espírito mais perfeito que aqui já esteve tá tá Obrigada.